Espaço Cultural Ar Livre apresenta O Melhor dos Anos 70, 80 e 90 Com a banda Retro Hits Sábado, dia 16 de setembro O Melhor dos Anos 70, 80 e 90 Sou Ambiente com DJ Cascata É dia 16 de setembro A partir das 10 horas da noite Espaço Cultural Ar Livre Avenida Marechal Castelo Branco Informações Apoio Apoio